Música Bem-vindos à edição do Diário do Sul, desporto de 17 de Fevereiro de 2015. Vamos para mais um balanço do fim de semana desportivo. Mas para já, fica a conhecer os títulos que vamos desenvolver já a seguir. Os dois primeiros da divisão de elite encontraram-se em Évora e o Juventude venceu o Viena por 2-1. Na divisão de honra, os canaviais venceu o líder de Portel e ficou a um ponto do primeiro lugar. Joga a bola, levou cerca de 300 crianças ao estádio Sanches de Miranda. No basquetebol, o grupo esportivo André de Rezende venceu os tubarões de quarteira e mantém a vice-liderança na primeira divisão, Sul B. No bilhar equipado, o clubilhar em Borense recebeu e afastou o Benfica C da Taça de Portugal por 2-0. No atletismo, o grupo esportivo de Ana sagrou-se campeão do Alentejo por equipas nos campeonatos que decorreram em Misa. Na patinagem, a secção de patinagem dos canaviais, comemorou o segundo aniversário, o aumento do número de praticantes e dos bons resultados. No estádio Sanches de Miranda, jogaram os dois primeiros classificados da divisão de elite. O Juventude de Evra venceu o Sporting de Viana por 2-1 e aumentou ainda mais a sua vantagem relativamente à concorrência. Foi o Sporting de Viana quem melhor entrou no jogo e nos primeiros 10 minutos criou três excelentes oportunidades para marcar. A verdade é que os pupilos do Cipriano Madeira mostraram-se perdulários, enquanto os jogadores da casa bastante assertivos. E na primeira descida, com perigo à baliza contrária, aos 15 minutos, marcaram pelo suspeito do costume, o lourinho. Às portas do intervalo, Germain, no lance infeliz, marcou na própria baliza e deu uma vantagem de dois golos ao Juventude ao intervalo. Na segunda parte, a equipa visitante tentou reduzir para entrar na partida e marcou aos 65 por Germain, que assim se redimiu do alto ao golo na primeira parte. O sinal mais pertencia ao Viana, mas ambas as equipas beneficiaram de oportunidades para voltarem a marcar. O resultado não se alteraria e o Juventude aumentou ainda mais a diferença para o segundo classificado. No final do jogo, os dois treinadores não estavam de acordo. Ambos reclamaram a vitória. Não entrámos bem, não tivemos... A entrada do adversário foi mais forte do que nós. Criou-nos logo alguma instabilidade no lado direito. Na segunda parte, entrámos mal, entrámos sem dinâmica, sem capacidade de pressão e aconteceu que o adversário acaba a fazer um golo de bola de parada e colocou aí certeza do jogo até ao final. Sem fazer um jogo brilhante, mas na minha opinião, penso que nós estivemos muito bem e acho que pelo que o fizemos na primeira parte, acabámos por vencer justamente. Nos primeiros cinco minutos, tivemos três, quatro boas situações para finalizar. Não finalizámos. A primeira vez que o Juventude vai à nossa área, faz o golo ali numa transição, numa falta de cobertura da nossa parte. Depois fazemos um autogol, mesmo a acabar a primeira parte. E pronto, e depois o jogo na segunda parte foi o Viana sempre melhor no jogo. Portanto, dominou completamente todos os momentos do jogo, em todos os capítulos. Finalizámos uma vez, podíamos ter finalizado mais uma ou outra. Quem aproveitou o resultado deste encontro foi o Lusitano de Évora, que se deslocou a Cabrela e venceu por duas bolas a zero. O resultado que lhe permitiu regressar à vice-liderança da competição. O Lusitano pretendia garantir em Cabrela os três pontos, de modo a poder ganhar pontos a uma ou às duas equipas que seguiam à sua frente. João Aldiano e Francisco Lucas foram os autores dos golos lusitanistas e únicos no jogo e garantiram assim o regresso à segunda posição da classificação. Na próxima semana joga-se a última ronda da primeira fase e logo com o escaldante derby com o Lusitano a receber o Juventude. O quarto classificado desta divisão de elite apanhou um valente susto em Borba. O escoralense esteve a perder por 2-0, mas já no declinar da partida conseguiria chegar à igualdade. A equipa de Luís Patrão mantém o quarto lugar. O Borbense adiantou-se do marcador aos 22 minutos por Luís Moura, resultado que se verificava ao intervalo. Aos 57 minutos José Grigo aumentou para 2-0, mas respondeu de imediato o escoralense por intermédio de Vítor Pires aos 59 minutos. A formação treinada por Luís Patrão chegaria à igualdade aos 86 minutos por intermédio de Dani. Nas Perolivas jogaram o sexto e quinto classificados, respectivamente. O Perolivense empatou com o Redondense uma bola e garantiu a presença na primeira metade da tabela classificativa. Nas Perolivas a equipa da casa procurava garantir a presença na fase de subida, enquanto o Redondense não queria perder mais pontos para as equipas que seguiam à sua frente. Luís Coelho colocou o Redondense em vantagem, mas a Esquilson igualou para a equipa da casa. Com a derrota do Monto Trigo, o Perolivense garante a primeira metade da tabela classificativa. Por sua vez, o Redondense atrasou-se mais em relação aos 4 primeiros. Vamos agora conferir os resultados desta jornada penúltima da divisão de elite e ver como ficou a classificação. 21ª jornada, Cabrela 0, Lusitano de Ebre 2, Bordense 2, Coralense 2, Lavre 1, Calipulense 1, Oriolenses 2, Monto Trigo 1, Perolivense 1, Redondense 1 e Juventude de Ebre 2, Sporting Viana 1. Na classificação, o Juventude de Ebre é cada vez mais primeiro, tem 53 pontos, seguido do Lusitano com 46, depois o Sporting Viana agora com 44 na terceira posição, 4º, Coralense 38, 5º, Redondense 35, 6º, Perolivense 33. São estas seis equipas que vão disputar a fase de subida ao Campeonato Nacional de Séniores. Na divisão de honras, jogou-se a última jornada da primeira fase e logo o jogo entre os dois primeiros. O 2º classificado, a equipa dos Canaviais, recebeu e venceu o líder Portel por um zero e terminou esta primeira fase apenas a um ponto do seu adversário. Um golo de Sequeira aos 47 minutos para a equipa da casa decidiu esta partida entre os dois primeiros da tabela classificativa. O grupo esportivo de Portel desperdiçou ainda uma grande penalidade já na segunda parte do jogo e acabou derrotado pela margem mínima. Apesar da derrota, o Portel mantém-se na liderança com mais um ponto que a formação em Borense. Resultados desta 18ª jornada Santana do Campo 0, Alcaço vence 0 Valenças 0, Estremôs 4 Oteiro 4, Raio Lense 1 Fazendas do Cortiço 2, Curval 3 e Canaviais 1, Portel 0 Na classificação Portel, líder com 42 pontos Canaviais 2º com 41 Oteiro 3º com 28 também com 28 na 4ª posição o Raio Lense 5º Alcaço vence com 25 e 6º os Tramôs com 22 São estas as equipas que vão disputar a fase de subida à divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. Também se jogou na 1ª Divisão Distrital o Estrela de Vendas Novas, líder incontestado descansou e aproveitou a Gesteira para se aproximar na tabela classificativa. Montou-8-2, Juventude de Évora B4 Aguiar 1, Canaviais B1 e Gesteira 6, Sporting de São Romão com 2 Na classificação o Estrela de Vendas Novas é líder com 12 pontos o Gesteira também 12 pontos mas mais um jogo Juventude de Évora 3º com 10 pontos 4º Canaviais com 5 5º Montou-8 com 3 6º Aguiar com 1 e na 7ª posição o Sporting de São Romão ainda sem qualquer ponto. Com a organização do Juventude de Évora o projeto Joga à Bola da Associação de Futebol Liborense levou ao estádio Sanches de Miranda cerca de 300 crianças numa manhã de sábado de Carnaval muito animada. Cerca de 300 crianças em representação de 37 clubes marcaram presença no evento organizado pelo Juventude de Sport Clube onde se recriaram e voltaram a mostrar os seus dotes. Fora do relevado, um ambiente também era de festa com muito público a apoiar os pequenos craques. Houve pipocas, gomas e cobs e bebes numa grande festa do futebol jovem destinado aos mais pequeninos. O Diário do Sul de Porto sabe que alguns pequenos craques foram mesmo identificados por olheiros dos grandes do futebol português. O futuro promete. No basquetebol, o grupo desportivo e recreativo André de Rezende recebeu e venceu os tubarões de quarteira por 81-60 é mais um jogo a contar para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão, Sul-B. A equipe aburense continua na vice-liderança. Não foi um jogo brilhante por parte da equipe aburense nem tão pouco ao nível das suas melhores atuações mas valeu pela vitória que assim mantém a equipa no 2º lugar da tabela classificativa já com a presença garantida na fase final. A jogar muito abaixo das suas possibilidades e com algumas baixas importantes na equipa André de Rezende realizou uma má primeira parte permitindo ao adversário discutir o jogo. Na 2ª metade, a equipa subiu um pouco de produção e cavou uma diferença importante que acabaria por se fixar em 21 pontos de diferença 81-60. No final do jogo, os jogadores da André de Rezende reconheceram-lhe a má primeira parte enquanto o treinador dos tubarões se queixou da falta de opções. Como a nossa posição já é quase garantida para a 2ª fase se calhar também houve algum deslejo por parte dos jogadores todos em pensar que seria um jogo fácil mas pronto, depois conseguimos corrigir a partir do 2º período e o 3º período também conseguimos corrigir apesar de termos entrado um pouco mal no 3º período também mas depois a partir daí conseguimos dar a volta ao resultado e gerir bem o resultado até ao final. Como temos muitos treinovas infantis mas na 2ª parte conseguimos recuperar um bocadinho e finalmente aqui no final já demos um ar daquilo que nós realmente conseguimos jogar. Vir com 6 jogadores só viemos com um suplente ainda por cima um júnior depois de uma viagem de 250 quilómetros o frio apertou um pouco É claro, eu já estava à espera e eu disse logo à rapaceada que a 2ª parte iria fazer a diferença e fez Ainda nesta competição os salesianos de Evra deslocou-se ao campo do líder imortal de Albufeira e sofreu uma derrota pesada A equipa dos salesianos sofreu uma derrota esperada por 101-43 de destacar a prestação do jovem aborense Pedro Carvalho com apenas 16 anos que anotou 22 pontos mais de metade dos pontos da sua equipa No bilhar sortes diferentes para as equipas do Clube Bilhar e Aborense na Taça de Portugal por equipas a equipa A eliminou o Benfica C enquanto a equipa B foi eliminada pelos Dragões de Lisboa A equipa A do Clube Bilhar e Aborense não sentiu dificuldades para vencer o Benfica C por 2-0 e seguir em frente na Taça de Portugal por equipas José Baião e Flamínio Sofio venceram os seus jogos por 2-0 e beneficiaram ainda da vitória em um dos jogos de Reinaldo Rocha para fechar a eliminatória a favor dos aborenses já a equipa B teve pior sorte e perdeu pela diferença de setes No atletismo, o grupo desportivo de Ana sagrou-se campeão do Alentejo de Cortamato numa competição que decorreu em Nisa O Clube Aborense validou os títulos em absolutas femininas e séniores masculinos vencendo portanto as duas provas principais triunfando ainda em júniores masculinos e conquistando dois títulos individuais através de Filipe Fialho em júniores masculinos e José Júnior em cenas masculinos no total de sete lugares no pódio Na patinagem, a secção de patinagem do grupo desportivo e recreativo dos Canaviais comemorou o seu segundo aniversário dois anos de sucessos não só ao nível do aumento do número de praticantes como também dos próprios resultados desportivos Uma data importante para esta nova secção do Clube Aborense uma vez que tem aumentado gradualmente o número de praticantes e tem somado êxitos importantes a nível regional e nacional Há dois anos esta secção iniciou a sua atividade com apenas sete praticantes de competição hoje conta com 39 sendo 20 deles em competição Iniciámos com sete atletas de competição e neste momento já temos 39 atletas dos quais 20 estão já na competição já temos, tivemos logo no primeiro ano um campeão regional em 2013 um vice campeão regional em 2014 e em 2014 as nossas iniciadas conseguiram o terceiro lugar a nível regional André Barrinha é o patinador que mais tem destacado e em 2014 juntou ao título regional a presença no pódio nacional no seu escalão um feito que não surpreendeu o atleta que leva a fasquia para um futuro próximo Comecei com sete anos tenho 15 neste momento e este desafio começou por causa da minha irmã ela patinava e agora pronto, deixou e eu segui com bastantes bons resultados este objetivo agora é para primeiro lugar nacional e vamos ver E é a patinar que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto de 17 de Fevereiro já sabe, pode acompanhar-nos a partir de todas as terças-feiras nas diferentes plataformas do grupo de comunicação Diário do Sul no canal 7000 do Mel no Youtube ou no Facebook estamos de regresso na próxima semana até lá, pratique desporto! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal